Roger Schmidt, técnico do Benfica, admitiu pela primeira vez a possibilidade de sair do clube ao término da atual temporada. O treinador alemão tem enfrentado considerável contestação nas últimas semanas, apesar de ter vínculo contratual com o clube até junho de 2026. Esses críticos, que recebem tanta atenção, especialmente da mídia, estão a tornar claro para mim que, nessas circunstâncias, a conquista do título não é possível. Se a solução envolve minha saída, precisamos discutir isso, declarou Schmidt em uma coletiva de imprensa após a vitória com Vicente sobre o Oruca no último domingo. Porém, a reação dos adeptos hoje foi incrível. No entanto, não podemos persistir nesse padrão. É evidente que há uma necessidade de mudança. Penso que, diante de uma situação tão peculiar, os jogadores se concentraram em oferecer um desempenho excepcional e devemos refletir sobre isso. Para efetuar mudanças, precisamos do apoio total do estádio, acrescentou. Se a solução para os problemas passa pela minha saída, então devemos considerar essa possibilidade seriamente. Esses adeptos já receberam bastante atenção. Prefiro direcionar minha atenção para os verdadeiros benfiquistas, os jovens, os mais velhos, os pais, as mães, os avós e os netos. Essa, para mim, é a solução. Precisamos encontrar maneiras de apoiar melhor o elenco, concluiu Schmidt.